Estamos participando do prêmio Ibeste 2021 em desenvolvimento pessoal. Nos ajude, concorra a prêmios de até 5 mil reais. Vote em Nando Pinheiro através do link que está na descrição desse vídeo. Você receberá o número da sorte para concorrer a prêmios em dinheiro. Precisa de um vídeo? Acesse agora. www.produzvideo.com É impossível. Para eles. Sou eu contra mim. Sou eu que decido quem vou me tornar. Eles podem julgar, eles podem assumir, eles podem apontar o dedo. Suas suposições não são bem-vindas. Eu estou indo apenas em uma direção. E isso é para o topo, para crescer. Meu foco não está em sua opinião. Eles não podem me parar. Eles não podem me limitar. Eles não podem me definir. Eles podem me rotular. Mas eu arranco esses rótulos. Eu decido quem eu vou me tornar. E mais ninguém. Ninguém. Eu decido o que é possível para mim. Eu decido o padrão. Minhas expectativas são maiores. Então meus resultados são melhores. Estou com fome. Fomento pelo próximo nível. Com fome de crescimento. Eu vim de longe, mas posso ir mais longe. Eu vou além. Eles não viram nada ainda. Eu nem esquentei. Esse mês é meu. Esse ano é meu. Essa década é minha. Essa vida é minha criação. E eu decido o quão longe irei. Estou pronto para o próximo nível. E não vou parar. Está com fome? Você tem fome de crescimento? Então vamos! Vamos! Next Level Algumas pessoas estão contentes. Isso é ótimo! Estou feliz por eles. Mas nunca vou me contentar com o comum. Respeito o caminho de todos. Mas sempre senti que minha vida seria mais do que normal. Mais do que extraordinária. Algo que a maioria considera impossível. Jogue fora quem você achou que era. Quem você é, é muito maior. Muitos já disseram que você é o autor da história da sua própria vida. Você que vai decidir o que será escrito no próximo capítulo do seu livro. O que acontece agora? Você vai ganhar. O que acontece depois de momentos como esse pode significar a diferença entre você viver e viver uma vida que não suporta e viver uma vida que ama. Motive-se com os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo. O poder está nas suas mãos agora. Confira nosso treinamento Metamorfose em 21 dias. Disponível também na descrição do vídeo.